O abastecimento aqui em Goiânia, ele encontra-se regularizado, assim como nos outros 226 municípios atendidos pela Saneago, operados pela Saneago. Acontece eventuais paralisações por causa de malatenções, mas o abastecimento, mesmo com essa estiagem prolongada, com esse tempo seco que começou antes, o período de chuva desse ano parou mais cedo, então mesmo com essa estiagem prolongada, o abastecimento ainda está regular. Camila, me diz uma coisa, a gente fica sempre naquele pavor, naquele vilão que é o racionamento de água, a gente sabe que isso pode acontecer todo ano por causa do tempo seco, estamos com esse risco de acontecer muito provavelmente nos próximos dias ou até o mês que vem aqui no estado, antes das chuvas chegarem? Olha, o risco ele existe, mas a Saneago, ela adotou várias medidas estruturais, ambientais para evitar o risco de racionamento e de rodízio. Então, hoje, nós dependemos muito menos do sistema meia-ponte do que anteriormente, principalmente na crise de 2017, que teve um primeiro rodízio, racionamento. Então, hoje, a barragem do João Leite, ela consegue fornecer água para muitos bairros que antes eram operados somente pelo meia-ponte e nós temos também uma adutora de interligação que leva água tratada direto para o meia-ponte para complementar o sistema quando baixa o nível do meia-ponte. Então, assim, o risco existe, nós dependemos realmente da conscientização da população, da cidade, do campo, das indústrias, para que a gente não entre num cenário de racionamento, tem que economizar água. Você falou a palavra-chave, que é o que eu queria abordar com você, que é a conscientização. A gente sabe que existe esse risco, mas para a gente não entrar, então, depende da parte de cada um. Que a gente sabe, está cansado de falar, que é o tal do não deixar gastar muita água, fechar o chuveiro na hora de, por exemplo, lavar os cabelos, fechar na hora de ensabuar a louça, não ficar, né, Camila? A gente recebe diariamente aqui flagrante de pessoas lavando a calçada com a mangueira, lavando o asfalto com a mangueira. Só que também, Camila, às vezes tem uma rachadura, um cano rachado, trincado, um vazamento em casa, tudo isso também colabora, né, para esse desperdício de água, sem contar, no aumento da conta. Exatamente. São essas ações que você falou, a gente tem que estar atento aos vazamentos que tem em casa, não lavar a calçada nessa época, inclusive existe a lei municipal que multa das pessoas que estiverem lavando a calçada aqui em Goiânia. Então, denunciem para a prefeitura. E aí, assim, a gente vai evitar o desperdício e garantir água para todos.